Bom dia a todos os parentes de todas as comunidades de Pataxó. Me chamo Juari Pataxó, atualmente estou na pasta de secretário de Assuntos de Santa Cruz Cabralha. Estou aqui com o presidente do conselho de cacique de Santa Cruz Cabralha, Intinamã Pataxó, uma liderança aqui da Reserva da Jaqueira, e Jandaya também Pataxó, inclusive está aqui com seu mambute, liderança também da Reserva da Jaqueira. O que eu tenho a dizer para toda a nossa comunidade é que esse mês de abril é o abril indígena. E a gente tinha aí diversas programações bacanas, tanto do município como também de cada comunidade. E aí é importante relembrar dessa resistência à nossa Pataxó. Isso que estamos passando agora é um momento de resistência, é um momento de reflexão, é um abril indígena, mas que a gente também não vai desanimar, porque... E aí é muito obrigado. Obrigado.